Bom dia, galerinha! Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Tá chegando agora, se inscreve no canal, manda sua história pra gente. Se você tem uma história que você queira dividir com a gente, manda aí pro e-mail que tá aqui embaixo no box de informação, daniresponde.co.uk Sim, e a história mais vista de todos os meses, né? Cada mês a gente tem esse presente, a história mais vista do mês. A autora da história ganha 100 dólares, então quem sabe aí também você manda a sua história e acaba ganhando uma graninha também. E divide com a gente aqui a sua experiência. Pode ser história de mundo gringo, casos de família, superação, sobrenatural, a história que você quiser, manda aqui pra gente. E aponta aí a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo na sua telinha, porque ali você já me segue em todas as redes sociais. Inclusive no Instagram, me segue lá, porque lá eu tô sempre dando um update das coisas que estão acontecendo. Sempre mostrando um pouquinho da minha vida aqui nos Estados Unidos pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá à história de hoje, então. Eu tô achando que esse óbvio tá meio torto, gente. E ele é novinho, vocês acreditam? Eu não sei se ele caiu. Bom, mas vamos lá. Boa tarde. Torto e sujo, né? Pera aí. Boa tarde, Dani. Espero ver minha história no seu canal. Me chamo Alice, tenho 41 anos e sou filha do meio. Tenho dois irmãos, um mais novo e um mais velho. Fui criada por meus pais crentes. Minha mãe, muito rígida, por ser a única mulher e meu pai era mais liberal. Mas ele fazia pressões em cima de mim. Então, como ela era a única menina da casa, a educação dela era bem rígida. E pelo que ela me falou, né, os pais dela eram, assim, super, super, super... A mãe dela, principalmente, crente daquelas, assim, fervorosas da igreja, tá? Só pra vocês terem uma noção. Então, vamos lá. Na casa dela, gente, ela não podia usar shorts e nada que não seja roupas que uma crente usaria. Porque se eu quisesse usar isso, não podia ser dentro daquela casa. Então, eu pressionava, repressionada, acabava não usando. Pois a minha mãe falava, se um dia você quiser usar shorts, vai morar sozinha e vai usar na sua casa. E ela falou assim, bom, eu tinha 15 anos, como que eu ia morar sozinha na minha casa? Então, eu acabava não usando shorts, né? Mas, longe dos meus pais, eu aprontava muito. Eu ficava com alguns garotos. Mas, claro, não me entregava, pois eu tinha medo. No fundo, eu tinha um respeito pela igreja. E eu tinha o pensamento de me casar virgem. Porque foi assim que ela foi criada. Dani, já perto de eu fazer 16 anos, eu fui com o pessoal da igreja para uma cidade vizinha fazer uma visita a um membro da igreja. Vou dar o nome dele de Júlio. Nós tínhamos uma amiga nossa que gostava de Júlio. Chegando ali, Júlio começou a conversar comigo e nem dava atenção às outras pessoas. Bom, nós fomos embora. Na outra semana, Júlio e os amigos vieram na igreja da nossa cidade. Acabando o culto, Júlio veio me convidar para ir numa confraternização na casa de uma amiga da igreja, em comum. E resolvemos ir. Lá, ele se declarou para mim. Diz que tinha gostado muito de mim. Não deu tempo nem para responder. Não sei de onde meu pai apareceu nesse lugar e me levou embora. Bom, eu vou falar a verdade. Eu não senti e nem sentia nada por Júlio. Mas eu via nele uma chance de eu ter minha própria vida. Esse é um assunto que nós já falamos aqui milhares de vezes no canal. Querendo sair de casa, fugir de casa, se enfiar em outra másbaceira. Não sei se é o caso dela, porque eu não li a história dela ainda, tá? Bom, Júlio era filho único. Ele tinha uma vida boa. Falei com minha mãe sobre ele. Ela amou Júlio só de falar que ele era da igreja, essas coisas. Bom, gente. Eu vou ser franca. Eu não queria, na verdade, compromisso com ninguém da igreja. Eu gostava mesmo. Era dos rapazes mundanos, como são chamados na igreja. Mas eu queria respeitar a minha mãe. E eu não tinha coragem de decepcioná-la. Então, eu decidi aceitar namorar Júlio. O Daniel Correio chegava todos os dias com cartas e presentes de Júlio. E minha mãe já estava amando ele, tá? Mas, por outro lado, o Júlio, ele tinha muito ciúmes. Ele começou a pôr pessoas para me seguir. E fora que ele trabalhava com o carro da firma, fazendo pagamentos, né? E o banco era na minha cidade. Então, muitas vezes, eu acordava com o Júlio na minha casa. Porque ele ia no banco e passava lá em casa. E, além disso, ele vinha todas as noites me ver. Gente, eu já estava entojada com aquilo. Mas, fui falar com a minha mãe e ela quase me bateu. Dizendo que eu não prestava. Porque Júlio era um homem que toda mulher queria ter. Que eu gostava, era do mundo dos rapazes mundanos. Que eu ia decepcioná-la. Então, para não decepcionar minha mãe, eu fiquei noiva de Júlio. Então, gente, para não decepcionar a mãe. Olha só, não é porque ela amava Júlio. Para não decepcionar a mãe, ela fica noiva de Júlio com três meses de namoro. E com direito a festa e tudo. Uma certa tarde, Júlio apareceu lá em casa. E não tinha ninguém. Somente eu. E ele começou a me acariciar e ali eu perdi minha virginidade com ele. E... Quando a gente estava no quarto, eu escutei um barulho de portão. Saímos correndo, disfarçamos e sentamos na sala como se nada tivesse acontecido. Minha mãe estava meia desconfiada. Porque estava um sol quente e a janela do quarto fechada e a casa toda fechada. Júlio disfarçou e foi embora. Eu fui tomar um banho. Tinha um cesto em que ficavam as roupas sujas para o lado de fora do banheiro. E vocês acreditam que minha mãe foi olhar minha calcinha para ver se ela encontrava alguns vestígios? Mas, depois dali, minha mãe ficou mais em cima de nós ainda. Mas, é... Ali, ela disse que a trans, assim, deles foi um descuido. Porque ela não tinha instrução nenhuma. Pois a mãe dela nunca falou com ela sobre sexo, sobre camisinha. Então, a gente transou sem preservativo. E ali ele começou a ver que eu... E ali ele começou a ver que eu não gostava muito dele. Então, o que que ele fez? Ela falou, assim, que ele começou a notar que ela já não estava dando muita atenção para ele. E ele começou a botar na cabeça dela, assim, você pode estar grávida. A gente transou sem camisinha. Isso aí você pode... Como ela não tinha instrução nenhuma, ela começou a ficar desesperada, né? Ela falou, assim, bom, Dani, eu não sabia de nada. Então, eu acreditava no que ele estava falando. E acabamos marcando o nosso casamento. Porque ela não queria decepcionar a mãe, já que Júlio falou... Ele viu que ela já estava dando para trás, né? Que ele viu que aquele casamento poderia não sair. Aí ele começou a botar na cabeça dela. Se você estiver grado, vai ser uma decepção para sua mãe. Isso e aquilo. Vamos ficar noivo, porque se a gente casar não tem problema. Então, eles acabam marcando o casamento. Então, com nove meses de namoro, eles noivaram e casaram. Ela tinha 16 anos e ele 20. Dani, eu fui morar... 16 anos, gente. Dani, eu fui morar com a sogra. Ela trabalhava e eu ficava por conta da casa. De lavar, passar, cozinhar. Quando eu me vi naquela situação, já era tarde. Eu casei em setembro. E em setembro do outro ano, um ano depois de casada... Então, três meses depois que ela se casa, ela teve já o primeiro filho. Então, ela não estava grávida quando ela casou. Mas ela é engravida logo depois que ela casa. Então, ela teve o primeiro filho dela. Dani, eu não fazia nada sozinha. Júlio tinha que estar sempre perto de mim. E eu comecei a perceber que ele nem ligava para o nosso filho. Ele tinha que estar perto de mim. Ele fazia muitas ligações para saber onde eu estava, o que eu estava fazendo, quando ele estava trabalhando. Bom, nessa história toda, gente, eu tive quatro filhos. E eu fiquei casada 16 anos com o Júlio. Minha mãe morreu no dia que eu fiz 16 anos de casada. E eu me separei dois meses depois. Então, me leva a acreditar que ela levou esse casamento por causa da mãe mesmo, para não decepcionar a mãe. Quando a mãe dela morre, aí ela pensa assim, não preciso mais ficar nesse casamento. Minha mãe morreu. Então, ela falou que quando a mãe dela morreu, olha que louco, gente, morre também ali toda responsabilidade que ela tinha com o Júlio, porque ela só estava com o Júlio há 16 anos para não decepcionar a mãe dela. Aí ela diz, foi libertador. Bom, eu e meus filhos, ela já tinha quatro, né? Sofremos muito depois da separação. Eu recomecei do zero. Eu tinha carros bons, uma casa maravilhosa, com piscina, jardim de inverno. Tudo que eu queria, Júlio fazia. Mas, para os filhos, ele nunca deu um pingo de carinho. Ele nunca deu um abraço. O mais velho era mais apegado a mim e ele odiava esse nosso filho mais velho. Um dia, estava no portão atendendo uma amiga quando escutei um trupe dentro de casa. Me despedi rapidamente. Quando vi, Júlio estava no corredor dos quartos com meu filho mais velho preso no pescoço da parede, pendurado assim pelas mãos. Pegou o menino, botou lá em cima e ele falava para o nosso filho assim, eu te odeio, menino. Se você soubesse a vontade que eu tenho de te matar, e se eu te matar, olha, ele falando isso para o próprio filho, e se eu te matar, não vai dar cadeia para mim não, porque eu sou estudante de direito. Eu vou comer e beber de graça e vou sair rapidinho, pois eu não tenho antecedentes criminais. imagina você ouvir o pai do seu filho falando isso para o seu próprio filho. Ela disse que gritou, larga meu filho senão eu te mato. E eu fui para cima dele e ele largou. Depois que eu vi o que ele falou, ele veio me pedir perdão. Mas ali foi o fim. Ele me feriu muito com aquelas palavras, falando que... Ela ouvindo, né, como mãe, o que o Júlio tinha falado para o filho deles. Bom. Aí o Júlio fazia pressão, falava assim, se você se separar de mim, como é que você vai criar esses meninos? Seu pai é um coveiro, né, que o pai dela era coveiro. Eles não têm carro, só têm bicicleta. Você vai passar fome. Aí ela disse, Dani era tanta humilhação. Mas, gente, Júlio não dava um carinho para os nossos filhos. Ele não dava um presente. Ele não dava nada, sabe? Enfim, nos separamos. E aí sim fui conhecer o verdadeiro Júlio. Ele ligou em todos os mercados para ninguém me vender nada porque ele tinha separado de mim. e não era para ninguém me vender nada, pois ele não iria pagar. E como eu não trabalhava, eu não teria dinheiro para pagar. Era uma cidade pequena, gente. Então, rápido, todo mundo ficou sabendo o que se passava comigo. As pessoas me olhavam, sabe? Eu ficava com vergonha. Eu não podia trabalhar porque na época que eu me separei de Júlio, ela tinha uma bebê de 90 dias, né? E ela falou que vendeu até cota de gás que ela tinha para dar o que comer para as crianças. Não sei o que é cota de gás. Resolvi voltar a morar com meu pai, que prontamente me abriu as portas e me ajudou nessa época. Eu deixava beber na casa da mãe da minha cunhada e ia fazer faxina. Bom, divisão de bens, ele tinha que me dar quase 70 mil reais naquela época. Não sei qual época é, mas deve ter uns anos já. E ele tinha pedido para a empresa que ele trabalhava há mais de 20 anos mandar ele embora. Com o dinheiro que ele pegou, ele alegou que tinha somente 30 mil. E se eu não pegasse, eu ia ficar sem nada. Então, eu resolvi pegar esses 30 mil e comprei uma casinha de três cômodos. que ela achou lá para comprar. Bom, então, vamos lá. Ele dá esses 30 mil reais a ela. Ela tinha direito a 70, então ela pega menos da metade. Ela compra uma casinha lá de três cômodos, porque, né? Ela ia para onde com essas crianças? E aí ela conhece o atual esposo. Eles começam a namorar e o atual esposo dela, que naquela época, ajuda ela a reformar essa casa. Bom, Dani, hoje eu sou casada com esse homem. Temos uma casa simples, mas amo. Conseguimos esse ano comprar nosso carro, que é quitado. Hoje eu cuido do meu pai, que está acamado há quase três anos e meio. Meu filho mais velho, consegui mandar ele para morar na Europa. Ele já está lá há três anos e se casa o ano que vem. Meus outros filhos moram comigo. Meu esposo ama meus filhos. E hoje vivemos muito felizes. Bom, essa é a minha história. Amo o seu canal. Um beijo. Alice, um beijo para você. Obrigada por ter mandado a sua história para a gente. Fico muito feliz de você hoje estar bem. Gente, 16 anos. 16 anos levando um casamento para não decepcionar a mãe. Olha que loucura. E mais uma vez entra a questão da religião no meio. Ah, não pode separar porque não é coisa de Deus, porque Deus não sei o quê. E a mãe dela é muito religiosa, ela fica com medo de se separar. É muito triste, sabe, gente? Esses casos assim, porque... Cara, 16 anos. Não são 16 dias, né? Ela já casa sem gostar do cara. Ela já casa ali por uma pressão. Nossa, deve estar grave. Você pode estar grávida, hein? Você... Imagina a vergonha para a família, né? Você estar grávida que com certeza é o que ela pensou nessa época. E imagina, gente, já é difícil você ficar em um casamento com amor porque casamento não é uma... Eu não acho uma coisa fácil assim. É... Não é que seja ruim. Claro, eu sou casada também. Não é que seja ruim, mas eu também não acho que seja algo fácil, sabe? E principalmente certos tipos de casamento que o cara ali, vocês viram, o cara era obcecado por ela, mas não gostava dos filhos. Pô, você é mãe. Imagina se eu pego o pai do meu filho pegando um menino pelo pescoço falando que se eu te matar não tem problema. Eu não vou... Nossa senhora! Não sei nem o que eu faço. Quem ia para a cadeia era eu, acho. Porque eu que... Sei lá, o que eu ia fazer. Você não gosta nem de pensar numa situação dessa. Entendeu? Então, assim... É inadmissível isso, né? Ainda bem que ali ela também dá um basta, sabe? Mas imagina também tantas coisas que essa mulher passou. É... Ai, nossa! Um cara... Gente, olha... Você tem que ir para a cama com uma pessoa que você não gosta, cara. Por 16 anos. Porque já... Vou falar de novo. Já é difícil você querer ir para a cama com quem você gosta, né? Porque às vezes você está cansada, está cheia de problema, está com a cabeça cheia. Já é aquela coisa, parece que é uma pressão em cima da mulher de você ter que ir para a cama, ter que... Eu, graças a Deus, eu não tenho essa expressão na minha vida, não. Eu faço o que eu quero quando eu quero. Mas, assim, eu sei que existe isso porque eu já vivi isso na pele também, tá? Agora, você imagina você ir para a cama com uma pessoa que você não gosta, né? com uma pessoa que está ali... Gente, o cara para estar comigo, primeiro, ele tem que gostar dos meus filhos. Ele tem que respeitar os meus filhos. Eu sou exigente nisso aí. Eu não iria ficar com um homem que desrespeitasse meus filhos ou que falasse mal dos meus filhos ou que não tratasse meus filhos bem. Imagina que sal o próprio pai deles. Eu não gosto nem de pensar nessa situação. porque vocês sabem como eu sou com meus filhos. Então, assim, é uma situação que eu não consigo imaginar. E, amiga, eu sinto muito, muito, muito de você ter tido que levar isso por 16 anos por, talvez, um medo ou um respeito à sua mãe. Eu acho que muito disso vem da criação, da forma que você é criada. Por isso que eu falo muito cuidado como vocês criam os filhos de vocês, gente. Sem colocar pressão. Porque para vocês é fácil. você levar a sua mãe, por exemplo, não estou criticando ela. Mas sua mãe era casada com seu pai, de repente era feliz com seu pai. Mas, pô, por que que com a minha filha, não? Ela tem que estar com alguém da igreja, ela tem que estar... Gente, ela tem que estar com quem faça ela feliz. Não existe isso. Entendeu? Tem que estar com quem faça ela feliz. O que que adianta? Casar com um cara da igreja, um cara possessivo, demoníaco desse, demoníaco. Porque depois pegou o menino pelo pescoço, para mim é um demônio. Então, assim... É... Ai, o cara ficar no seu pé, te ligar... Não, no namoro, já vê os sinais por aí. Eu acordar todo dia e o namorado estivesse na minha casa, eu ia dar uma correr com ele de lá. Gente, uma vez, eu tive um namorado na Inglaterra... Gente, eu não tô brincando. Eu acho que minha questão, talvez eu que tenha que ir por um psicólogo, eu tenho pavor de quem fica atrás de mim. E eu já falei isso aqui. Isso é uma questão, eu acho que já psicológica. Não sei. Eu não gosto das pessoas atrás de mim, me perguntando onde eu tô, o que que eu tô fazendo. Bom, conclusão. Vou resumir rapidinho. Eu tinha um namorado na Inglaterra e eu lembro que uma vez ele falou assim, eu estou em... Ai, não lembro qual a cidade... Sei lá, tô em Manchester. Manchester, sei lá, umas duas horas de carro pra Londres. Ele falou assim, ah, tô em Manchester. Normalmente, ele morava fora de Londres, tá? Então, a gente normalmente se via nos finais de semana. Mas nesse dia ele me ligou, ele falou que tava em Manchester, tá bom? Deu dez minutos, toca o interfone do meu prédio. E eu falei, ah, não, eu tô em casa. Meu irmão tava até em Londres. Tô em casa, tá eu, meu irmão e Dadai. Ah, tá bom. Gente, deu dez minutos. Esse infeliz toca o interfone do meu prédio. Eu, com todos os meus traumas que eu já tenho de alguém ficar correndo atrás de mim e me vigiando. Aí, toca o interfone. Eu atendo. Oi, amor. Sou eu. Ele era inglês. Falei, ele queria ficar me vigiando. Se eu tava em casa, com quem eu tava. Gente, eu desci na minha portaria porque eu não deixei nem ele subir. Eu esculhembei este homem de uma tal maneira que até eu depois fiquei com pena dele. porque não era uma brincadeira. Ele também já tava dando sinais que ele era desse tipo possessivo. Ficava me ligando, querendo saber onde eu tava, o que eu tava fazendo, com o que eu tava. E eu tenho trauma disso. Aí, o cara falar que tava duas horas de mim, dez minutos, falar que... Eu falei, você não falou que tava em Manchester? Ah, era uma brincadeira. Eu só queria ver se você tava em casa, não sei o quê. Falei, vai pra puta que te pariu e não sei o quê. E, gente, e logo depois também acabou porque eu falei, eu odeio, odeio que desconfiem de mim, odeio que venham atrás de mim, odeio que... Mas, gente, isso no meu prédio hoje não tinha portaria. Eu estava no meio da rua. Eu gritava com esse cara, assim, de tão nervosa que eu fiquei. Então, assim, eu não consigo... Eu leio essas histórias, psicólogas, me dê um diagnóstico. Chega meu coração, gente, acelerar, pensar que alguém pode ficar eu acordar e o trem tá dentro da minha casa. Tipo, ah, eu fui no banco, passei aqui. Não, não tem que vir aqui todo dia. Não tem que me encher o saco todo dia. Não tem que... Ontem, por exemplo, o Marcos, ele me conhece. Aí, ontem... Eu sei que, às vezes, eu sou até tio mate nisso, sabe? Por exemplo, meu marido, ele normalmente, dia de semana, ele não vem pra casa porque ele tá viajando, como ele tá na estrada, ele não vem pra casa. Normalmente, ele só vem na sexta ou no sábado. Aí, ontem... E o Marcos, ele tem essa mania. Como, às vezes, ele vai dormir muito de madrugada, dependendo da carga dele, ele acorda mais tarde. E ele me manda a mensagem. Oi, amor. E eu já falei isso com ele, que é uma coisa que me incomoda nele e ele meio que se segura, sabe? Porque o Marcos, ele é uma pessoa ansiosa. E ontem, ele mandou uma mensagem assim. Oi, amor. Aí, eu não respondi porque eu não lembro. Acho que eu tava gravando... Ah, eu tava gravando um vídeo pra vocês, eu vi que chegou. Oi, amor. Cara, deu três minutos. Ele mandou outra mensagem. Oi? Não vai me responder, não? Ah, gente. Parei meu vídeo. Liguei pra ele. Gente, sério, só de falar, me dá nervoso. Eu falei assim, pô, não dá pra você esperar, não? Nossa, amor, desculpa, acordou. Eu falei, não, não acordei mal-humorada, cara. Você me manda, oi, amor. Eu não respondo três minutos depois que você tá perguntando se eu vou te responder? Eu falei assim, calma, eu tô ocupada, eu tenho minhas coisas. Você tá na estrada, mas eu tenho minhas coisas pra fazer em casa. Tô gravando. Ah, tá, desculpa. Eu falei, pô, você sabe que eu não gosto disso. Ai, fica, oi, amor. Ai, cadê você? Gente, eu detesto, sério, eu não suporto. Eu não... Porque... E eu não fico... Pergunta, Marcos. Um dia eu vou fazer uma caixinha de perguntas, vocês podem perguntar se eu pergunto onde ele tá, com quem ele tá, que horas ele chegou, que horas... E quando ele começa a me falar do dia dele, eu corto o assunto porque eu não quero nem ouvir. Eu não... Não me interessa saber. Tipo, eu... Me faz mal as pessoas me perguntarem e me faz mal a pessoa me dar satisfação. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu também não fico perguntando aonde você tá. Cara, Marcos ontem tava, acho que lá perto do Canadá, ele falou pra mim ou ele estava no Canadá. Eu nem sabia que Marcos tava no Canadá. Pra mim, ele tá por aqui, entendeu? Então, assim, e não é assim... Ah, então você não gosta do seu marido? Você não... Não é, porque eu não gosto. E o que eu não gosto que faça comigo, eu não faço com os outros. Então, assim, eu me incomodo dele achar que ele tem que me dar satisfação. Vocês estão entendendo? Teve um dia desse também que... Eu perguntei, assim, mas você chega sexta? Por quê? Porque aqui em casa tem aquelas travas. E se eu passar a trava por dentro, ele não consegue entrar em casa. E, gente, juro, eu perguntei por causa da trava. Porque aí eu falei, vou deixar... Porque ele falou assim, ah, é... Não sei, se eu chegar, vou chegar de madrugada, uma coisa assim. Aí eu falei assim, bom, se você vier, você me avisa porque eu deixo a porta destravada. Só que ele começou a querer me dar muita satisfação. Não, mas é porque senão... Eu falei, para, para, para. Eu não quero saber, eu só quero saber se você vir é... Eu deixo a porta destravada. Se não der para você vir, só me fala, não vou dar para ir e eu destravo a porta. E eu travo a porta. Então, assim, gente, sério, é uma questão minha e quando eu leio essas histórias eu me deixo muito nervosa porque eu detesto dar satisfação para os outros e eu detesto que as pessoas me deem satisfação, sabe? Então, assim... Amiga, ainda bem que você se livrou disso porque, olha, só de você falar ali no início que o homem estava na porta da sua casa todo dia de manhã porque ele ia no banco, nossa, já me deu nervoso. Gente, vocês são assim, será que eu tenho algum problema? Eu sei que eu devo ter algum problema nessa questão, mas eu acho que já vem lá do meu passado, né, que eu sofri com relacionamento abusivo que eu já contei aqui para vocês. Então, assim, eu acho que isso tem resíduos lá do passado. Ai, mas eu prefiro viver assim. Ai, detesto dar satisfação aos outros, detesto que os outros me dêem satisfação na vida deles também. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Dani nem... O Silvio mesmo, quando o Marcos me conheceu, o Silvio a gente é muito amigo. O Silvio falou para o Marcos, ó, não liga para o jeito da Dani. Não é que ela, às vezes, não gosta de você, mas ela é o tipo que a Dani preza. Eu sou um espírito livre, cara. Eu prezo a minha liberdade, mais do que tudo nessa vida. Então, assim, eu não gosto da satisfação para os outros, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu deixei de fazer, como eu detesto que as pessoas me dêem satisfação na vida deles. Tipo, se o Camelho do Marcos quebrar e falar, ó, amor, não dá para estar aí amanhã, para mim está tudo ok. Agora, se começar, não, amor, não vou dar para a minha manhã porque o pneu furou. Ai, ai, não quero saber, cara. Não deu, não deu. Não me interessa o porquê. Entendeu? E não é questão que eu não ligo para a pessoa. É questão que, uai, não deu, vai ficar me dando satisfação para quê? Não tem o porquê. Né? Já aconteceu. Sei lá, vocês são assim também? Deixa aí nos comentários, por favor. Desabafei. Beijo e até o próximo. Tchau.